Foi inaugurado em Jaci, Paraná, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. A cobertura da região, que fica localizada na rua José Sali, deixará de depender da base de Porto Velho, que fica a 100 quilômetros de distância. Com a descentralização, os serviços aos moradores serão realizados com maior rapidez, o que representa menos tempo entre o primeiro contato e o atendimento no local de ocorrência. É um serviço novo que vai agregar muita qualidade ao atendimento aqui da UPA e o atendimento a toda essa população de Jaci e adjacências, que são os distritos próximos. A central continua Porto Velho, a regulação continua, mas é tudo via sistema, rádio, telefone, tudo muito rápido. E aqui, a ambulância fica aqui, então a base é aqui. Daqui ela já está muito mais próxima do paciente. Basta ligar o 192, que o atendimento, no menor tempo possível, ele se realiza. E só vai para Porto Velho aqueles casos de trauma, casos que são necessários à hospitalização. Porque o que precisar de UPA, aqui já tem todas as condições de atendimento. A nova base do SAMU terá duas ambulâncias, que atenderão 24 horas. As ocorrências próximas também serão concentradas em Jaci Paraná, o que permitirá melhoria no fluxo dos pacientes, que não dependerão mais das unidades de saúde da cidade de Porto Velho. Quando alguém ligar para o número 192, é atendido pela base central do SAMU em Porto Velho. Imediatamente, é acionada a equipe de Jaci Paraná para ir ao local de ocorrência, conforme explica o gerente do SAMU. A pessoa pode ligar o cidadão daqui do Distrito de Jaci Paraná, cai na base reguladora lá do SAMU de Porto Velho, o médico regula o paciente e direciona a saída das ambulâncias. E ela pode fazer isso até chegar a uma porta de entrada de uma unidade. Ou na UPA ou João Paulo II. Isso vai depender muito do médico regulador. Então o SAMU vem fortalecer a rede de assistência do município e traz um grande ganho para a população, que vai ter mais uma oferta de serviço. E essa novidade de ter o 9-2 aqui, que eles não tinham esse acesso, esse poder de ligação, e o próprio serviço em si, que a Prefeitura vem trazendo através da Semusa. Na cerimônia de entrega, o Prefeito Hildon Chaves disse que, com a implementação do SAMU em Jaci Paraná, eles ganham mais agilidade no atendimento aos pacientes, parabenizou também os profissionais da área e destacou o avanço para a região. O prédio é importante, é fundamental, mas o mais importante é a implantação do serviço. São vocês. Nós temos a equipe. Precisa da ambulância? Precisa. Mas tem que ter alguém que conduza a ambulância. Tem que ter alguém que faça os atendimentos. Então isso é um avanço para essa região do Estado extraordinário. Parabéns a todos vocês.